Não tenha medo de errar, mas saiba a hora certa de parar. Gente, diversas situações inusitadas aparecem para a gente quando se trata de campanha, produção de infoproduto, confecção e entrega de material. E é impressionante a quantidade de pessoas que realmente não tem a mínima ideia do que está fazendo e está se lançando no mercado. Eu recentemente pedi acesso ao Google Ads de uma das pessoas que entraram em contato comigo e a quantidade de cagada. Gente, eu não estou aqui para denigrir ninguém ou falar que você é inexperiente, eu sou melhor do que você, não é isso. Eu estou aqui para ensinar vocês a fazer a coisa direito, a observar o que tem que ser observado para vocês não incorrerem nesse tipo de erro que eu vou ter que mostrar. Então, logicamente, eu suprimi um pouquinho aqui as informações para não expor a pessoa de caso, mas eu quero que vocês entendam a dimensão de você fazer uma coisa sem a menor noção. Olha lá. Custo de conversão, R$ 579,81 para duas conversões. R$ 362,00 para três conversões. Aqui até parece que a pessoa conseguiu dar uma melhorada. R$ 41,00. Campanha sem resultado. R$ 37,00. R$ 1,09. Deu uma melhorada, de repente a cagada volta. R$ 75,00. R$ 16,20 por clique. R$ 27,17. Gente, fica atento aos números, fica atento aos gráficos. Se você quer ter uma noção do resultado e desempenho da sua campanha, 24, 48 horas você já vai saber. Você tem que estar atento aos números para não incorrer nesse tipo de erro. E se você quiser saber como não fazer esse tipo de cagada, segue para mais. R$ 42,00.